E aí pessoal, estamos aqui no meio da natureza, né? Fazer aqui um 360 agora para vocês, então estamos aqui no no meio da natureza e ó, na capoeirada mesmo aqui no meio da natureza. E a gente aproveita e pede a vocês que não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like, compartilhe, assista o vídeo até o final que vai ter alguma coisa de interessante por aí. Pessoal, vamos mostrar para vocês aqui o que é o capim bufala no sertão, viu? O que é o capim bufala. Então é interessante você ver esse vídeo, porque vale a pena você, depois de um vídeo desse, você escolher qual capim você vai plantar. Então se você está numa região seca, uma semiárida, eu já falei que tem um capim uruclua, porém o capim bufala é diferenciado. O capim bufala aqui, como é que é? Olha para aqui, ele está dentro da capoeira, mas eu quero mostrar para vocês o que é o capim bufala. Quero chamar a atenção de vocês, assista o vídeo que vocês vão ver como é que está o capim, o local que ele está, um terreno acidentado, mas olha como é que está. Olha como é que está o capim bufala. Isso aí é capim bufala pessoal. Às vezes eu falo do capim uruclua, que é muito bom também, ouroclua, mas o capim bufala é diferenciado. Sertão, terra seca, semiárido. Para que você está testando capim A e capim B? Já tem tantos anos que eles testam aí e só tem prejuízo, porque você prepara uma terra, você gasta o dinheiro, você investe ali com trator, com adubo, com tudo e depois o capim não funciona. Depois, quando é com dois anos, três anos, o capim morre. E o capim bufala está aqui. Esse capim, ele tem na faixa de uns oito anos de plantado, ou mais. E aqui, quando chove, bate a chuva, a gente deixa descansar um pouquinho. Olha que maravilha. A gente vai mostrar o gado ali também como é que está. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, para vocês verem o capim bufala, o que é o capim bufala. Então, você comprou um terreno, é na região semiárida. Gente, planta o capim bufala. Tenho certeza que vocês não se arrependem não. O capim do sertão da seca é isso aqui. É dentro do mato. Olha, é ladeira. Para subir é pesado. Mas olha como é que está o capim aqui. Vamos abrir mais aqui, como é que está. Mas nós vamos aqui dentro da capoeira, para que você veja dentro da capoeira. Dentro do mato, aqui assim. Olha onde está o uruclua aqui. Bom também o uruclua, está vendo? Mas o bufala é diferenciado. O capim bufala é diferente. É dentro da capoeira, mas ele está feito. O cara até gosta aqui dentro da capoeira de comer. Estou procurando um lugar para passar, porque está aqui. Estamos aqui. Vamos aqui, pessoal. Olha. Olha que maravilha de capim. Estou procurando um lugar de sombra dentro da capoeira. Viu? Viu? Dentro da capoeira aqui. Olha aqui mesmo o capim aí. Predominando aí por dentro do mato. E pessoal, olha. Vale a pena, gente. Vale a pena você plantar o capim bufala, viu? Dentro da capoeira. Olha para isso aí. Isso aqui. Dentro da capoeira, pessoal. Estou procurando a sombra porque o aparelho está aquecendo, sabe? Mó do Sol Mas espero que dê para vocês entenderem Para vocês conseguirem ver Aqui é sertão Pelo mês de abril 7 de abril A capineira está assim No sertão sergipano Município de Monte Alegre Sergipe Então é o que eu digo a vocês Deixe de plantar um capim desse Quando você está aqui dentro da capoeira Ele está desse jeito aqui Para plantar capim duvidoso Olha aqui Olhe o que é capim E depois diga bem Que o mundo do aprendiz me disse Que eu plantasse o capim bufa Ou na segunda opção Eu orientava Ouro crua A segunda opção A primeira opção É isso Aqui onde está mais aberto Aí ele fez isso aqui Então pessoal O aparelho está dando um problemazinho aqui Está superaquecendo Estou procurando a sombra Mas eu acho que dê para vocês verem Olha como é que está negão aqui Negão está maravilha de boi Nós vamos chegar aqui no pantera Negão Olha aqui Sergipana Pantera Olha só que nuvia linda Olha só que nuvia linda Está vendo Ali está Sergipana Vai descendo Aqui está negão É Aqui está negão Essa nuvia também Foi uma que eu comprei lá Eu dei R$2.700 Achei caríssima Caríssima Mas se o caramino der R$3 Eu já não quero vender ela Queria ver se eu chegava ali Em lavandeira Aqui não via linda Tem um gado aqui para baixo Eu queria ver se eu via Lavandeira É Aqui Aqui está a cara branca Está a cara branca Negão está ali de novo Então está Onde está ali Limbozinho Limbozinho não Ali é Furriquinha Furriquinha Olha a lavandeira Como é que está aqui Lavandeira Lavandeira Chega Lavandeira Lavandeira Oi Lavandeira Vem Chega Lavandeira Olha ela aí Olha como é que está Ô vaca boa Que vai ser aí Pena que eu Tenho um projeto diferente Aí é vaca De 30 litros Para frente Aí Aí é vaca 30 litros Para frente Lavandeira Lavandeira Chega Lavandeira Aí é vaca 35 litros Para frente Quando se formar Uma bezerra Uma bezerra Já deu uma melhorada É que o gado Mistício é osso Vamos andar aqui Por dentro da capoeira Aí olha Onde está a cara branca Cara branca Chega Cara branca Cara branca Está lá no rio Limbozinho Limbozinho não Ali é Furriquinha Furriquinha Chega Furriquinha Pessoal Está gostando de andar Dentro do mato Dentro da capoeira Andando com vocês Aqui é Furriquinha Lembra dele Furriquinha Chegue Furriquinha Vem Furriquinha Lembra dele né Opa Cai mas não cai, não cai não, que é assim, convidei vocês a entrar dentro do mato aqui, olha o negão aí, olha a imagem um pouco doizada, né pessoal, porque nós estamos aqui dentro da capoeira, mas é normal, olha que boi está aí, olha a espurrinha aí, então vamos botar lá, essa bezerrinha estava lá, vocês que acompanham o nosso vídeo, viu que essa bezerrinha estava lá, era uma buchudinha, mas olha como é que está aqui, olha como é que está bonita, agora sim, agora está de dar gosto, né, olha que maravilha, está com um carrapatinho, vou ter que trazer um produto, nós temos esse produto, vou trazer e dá para ela, né, isso é que é interessante, olha só, a gente está sempre observando o gado, a gente vê que sempre tem alguma coisa, sempre está dando, um remédio, está faltando alguma proteína, alguma coisa, agora a diferença, o gado girolando é diferente, olha como é que está essa bezerra aqui, não tem um carrapato, tem uma mosquinha ali por baixo já também, né, tem uma mosquinha, a mosquinha esse tempo está meio complicado, a mosquinha está por baixo, não está no lombo, limousinho, né, estão na sombra, né, o sol está quente, limousinho agora está parecendo um boi, de verdade, né, no caso aqui agora, eles estão em um pacho melhor, está com alguém boa, né, e lá eles estavam bebendo a água do riacho, né, a água do riacho é um pouco salgada, né, mesmo com a chuva ela fica salobra, não fica bem doce, aqui estão bebendo a água do tanque mesmo, então é outra coisa, olha como é que está o pasto aqui, aqui é o capim bufa, né, pessoal, lembrando, né, o capim bufa é o capim, é o capim do sertão, né, eu tenho um vídeo aí que eu falo do Urucua, né, Urucua, mas aqui é o capim bufa, você vê que ele está no mais ou menos o tamanho de uns 70, 80 centímetros aqui, ele estava bem descansado, né, estava bem descansado, então eles crescem bem, né, e é um capim que o gado gosta, é um capim rico também de fibra, né, em proteínas, é um capim muito bom, né, eu aconselho a região do sertão seca, né, o capim bufa, aqui é assim, olha, está a capoeira, mas o capim bufa está aqui, olha, desse jeito, olha como é que elas estão aí, então é assim, olha, você vê que está a capoeira, essa parte aqui é uma parte que é alta, como o trator fazia, mas está feita de capim bufa, né, ali embaixo tem o tanque, vou chegar até o tanque lá, para vocês darem uma olhada, né, olha que riqueza, estamos privilegiados, nossa região aqui, principalmente essa região do meu terreno aqui, é uma região muito seca, no entanto, esse ano, graças a Deus, nós estamos sendo abençoados, abençoados, né, privilegiados também, podemos dizer assim, com as graças de Deus, aonde o local que está mais chovendo é aqui, desde o ano passado, onde mais chove é aqui, onde mais chove, outras regiões por aí que chovia mais, interessante, né, deu uma parada, e aqui não, aqui está bem chovido, bem chovido, você vê que tem uma região que ontem eu estava fazendo uns vídeos mesmo, e seco, a região lá que chove mais, mas está seco, enquanto aqui, está assim, ó, tem água ali no tanque, né, tem água no tanque, esse tanquinho aqui, pessoal, passou uma chuva um pouco forte, né, e levou o paredão, né, isso aqui é, eu acho que foi falta de, como é que se diz, o cara que fez o tanque aqui, né, a máquina que fez, ela deixou aqui o meio mais baixo, do que aqui onde poderia estar mais, mais baixo, né, então a água passou por cima, e levou o paredão do tanque, está aqui, isso aqui é prejuízo, dinheiro perdido, aqui era uma passagem, inclusive até os bichos que passavam por aqui, teve que mudar, passagem boa danada, que era aqui, resultado, o prejuízo foi grande, né, mas tem água aí para eles beberem, aí água, né, ali tem um pé de umbu, eu vou chegar lá para chutar um buzinho, eu gosto de um buzinho, né, sempre que eu venho aqui, aí pessoal, alguém aí, ó, aqui é chuva, viu, alguém é da chuva aí, a terra está até molhada ainda, ó, olha isso, a terra molhada, uma riqueza, uma riqueza mesmo, a grandeza de Deus. Obrigado Senhor por tudo, obrigado por tudo mesmo, está aqui, um buzeiro não tem umbu não, esse não tem umbu não. E é isso aí pessoal, aqui a gente finaliza mais um vídeo, agradeço a todos vocês que chegaram até aqui, aqui a gente manda um abraço para todos vocês de São Paulo, Minas Gerais, do Pará, do Goiás, da Bahia, do Espírito Santo, de Alagoas, todos, todos, todos em geral, né, a gente manda um abraço aqui de coração, né pessoal, agradeço a vocês pelo carinho de estar sempre mandando a mensagem, é, pessoal, eu não estou mandando, falando o nome, porque assim, né, como eu estou aqui na roça, aí, nem abro a internet aqui, para me ver o nome do pessoal, entendeu, aí não fiz uma listinha, aí eu mandei para geral, mandei no geral, todo o Brasil aí, as pessoas que estão lá fora do Brasil, né, que estão assistindo os nossos vídeos, né, eu agradeço de coração também, nós temos, se tem uma ideia, eu não estou achando um pouco, quem quiser que ache um pouco, mas eu não acho, é, 3, 4% dos espectadores do nosso canal, está vindo de Portugal e Estados Unidos, ou um matuto velho da roça aqui, Tabareu, nem eu, e aí, ter público, é, em países tipo Portugal e Estados Unidos, e melhor gente, ainda vem, faz o comentário e parabeniza a gente, então isso só faz engrandecer, isso só faz dar vontade de fazer mais vídeo, e, como se diz, seguir na estrada, né, pequenininho, nem uma formiguinha, a ganharia ali um inscrito, hoje, outra manhã, né, mas vamos, fazendo, o que a gente, e com os nossos espectadores gostam, né, que é vídeo de filha de gado, é vídeo de curral de gado, é vídeo, é vídeo de, do sertão, mostrando o nosso, nosso repanhozinho, né, e aí, estou no meio deles aqui, olha, coisa melhor do mundo isso aqui, vou virar a câmera para mim agora, para vocês verem, e vou finalizar o vídeo, é no meio deles aqui, para vocês verem, que maravilha, como é bonito, a gente está fazendo o que gosta, né, e sendo agraciado, pelas bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus me dê muitos anos de vida, muita saúde, para estar sempre com vocês aqui, né, logo em breve, também quero dar uma caminhada, por fora aí, visitar alguns amigos, de canais, e é isso aí gente, vou finalizar o vídeo, vou virar a câmera para mim, para finalizar o vídeo, então aqui a gente finaliza mais um vídeo, agradeço a todos vocês, vou me abaixar aqui, no meio do gado, aqui ó, onde elas estão aí, bem pertinho aí, bem pertinho, um gado e um marzinho, entendeu, com eles aí, tá eu aqui, então a gente diz obrigado, Deus ilumina o caminho de cada um de nós, muita felicidade, muita paz, muita saúde, né, e a gente vamos falar assim, até o próximo, fique com Deus, aliás pessoal, primeiro eu vou dizer, um like, um comentário, compartilhe, e assim vocês vão ajudar, no crescimento do nosso canal, ajudar a divulgar a nossa cultura nordestina para o mundo, até o próximo, fiquem com Deus.